Fala galerinha, vamos aqui agora para a resolução do nosso exercício aqui de como ocultar a água da piscina Tenho certeza que você conseguiu fazer, se você não conseguiu, fica tranquilo, fica peixe Eu vou mandar aqui mais uma dica para você, a gente vai fazer em conjunto, tá bom? Vou falar bem devagarzinho, devagarzinho, ó Para a gente poder aprender, tá bom? Primeira coisa que você tem que fazer, você quer fazer o que? Trabalhar com a máscara, você quer ocultar, então deixa selecionada lá a sua máscara, não é isso? Vai agora, primeiro passo, clica na caneta Ou a tecla P do seu teclado, P de pato Vai lá, ó, aproxima o zoom, Alt e bolinha para frente E seleciona a parte que tem a água Basta você ir clicando com o botão esquerdo do mouse, não clica e segura, só dá um clique Volta para o ponto inicial E agora usa nosso atalho Ctrl Enter para criar a seleção, é o segundo passo Terceiro e último passo Clica na tecla B de Brush Ou B de Baleia Baleia também tem B Em seguida eu vou estar aqui, ó, pessoal, reduzindo o tamanho do meu brush, tá? Estava muito grandão Mostra aí na tela, pessoal, a edição até que tem detalhe Vou clicar na cor preta Para eu poder estar retirando a visualização Automaticamente já retirei a visualização Vejam como foi Easy, né? Fácil, igual tirar a doce de criança Agora você dá um Ctrl D de dado Para finalizar E retira sua visualização, retira seu zoom Pronto Automaticamente você tirou aquela água Que estava na piscina E agora você pode baixar uma outra água de piscina Lá no Google E inserir no lugar da mesma Beleza, galerinha? Essa foi a resolução do nosso exercício Na nossa próxima aulinha Ainda na nossa fachada Eu vou estar mostrando para vocês, ó Outros pulos de gato Vai sair gato pulando para todo quanto é canto Vejam só Primeira coisa que você nota Muitas vezes de falhas Em renders É o seguinte Aqui você tem uma camada preta Preto, ó, verde Calma, eu não sou daltônico, galera Verde, eu estou vendo verde Se você não está vendo verde Provavelmente você é daltônico, viu? Querido aluno É, então, beleza Eu quero estar Aqui eu tenho um grama, né? Verde era para ser grama Então, cadê a grama aqui? Aqueles cabelinhos fiapinhos da grama Subindo aqui na resta Da nossa parede É, realmente não está aparecendo E isso é coisa que só coloca no Photoshop Não tem V-Ray Não tem renderizador Que insira, né? Até tem uns plug-ins que você pode estar fazendo Mas demora muito lá o render Então é muito mais fácil você chegar aqui E estar fazendo essa edição Vou mostrar para vocês na nossa próxima aula Como fazer aqueles cabelinhos de grama aí No pezinho da parede Para deixar seu render Ainda mais fotorealístico Beleza? Espero que seja a nossa próxima aula E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti